O nosso RJ Entrevista hoje é com a doutora Dulce Gomes, neuropediatra, professora da UFPE, que vai falar sobre autismo. Doutora Dulce, muito prazer em tê-la aqui com a gente para falar sobre um tema que está na ordem do dia. A gente queria começar sabendo, doutora Dulce, o que é autismo? Muito obrigada pelo convite e pelo interesse por esse assunto tão importante que a sociedade como um todo precisa entender, compreender e discutir. Autismo é considerado um transtorno do neurodesenvolvimento. O que é isso? Transtorno não é doença, embora o autismo possa vir presente como parte de uma doença, mas transtorno significa uma alteração comportamental ou de alguma função cerebral que causa distúrbio à pessoa e transtorno do neurodesenvolvimento é porque isso acontece durante o desenvolvimento da criança. Então, durante o seu desenvolvimento houve alguma alteração que leva a uma conformação diferente no seu jeito de se comportar, no seu jeito de se comunicar, no seu jeito de interagir, no seu jeito de se portar. Então, transtornos do neurodesenvolvimento são isso. E o autismo é um deles. Existem outros. A gente fala hoje, autismo ou transtorno do espectro autista? É isso que eu fico na dúvida, porque até então a nomenclatura era autismo. E hoje a gente ouve falar muito em transtorno do espectro autista, que é o TEA. Excelente pergunta. São sinônimos, mas a gente usava o termo autismo para um determinado tipo de quadro clínico. E existiam outros, existiam, na verdade, vários tipos de autismo para ser considerados dentro do diagnóstico antigamente. Hoje, o transtorno do espectro do autismo, o transtorno do espectro autista, diz respeito a qualquer pessoa que esteja dentro de um espectro de sintomas que hoje a gente considera como o transtorno do espectro autista. Então, o nome transtorno do espectro autista é um nome mais abrangente do que falar só autismo, como a gente falava antes. Mas são sinônimos. Tanto faz você dizer que uma criança tem um autismo ou um transtorno do espectro autista. Então, o que é transtorno do espectro do autismo? Vamos dizer, então, TEA, para a gente ficar falando sempre assim, que fica mais fácil para entrevista. E mais atual, né? Mais contemporâneo. Então, o TEA diz respeito a um indivíduo que vai ter sintomas e sinais dentro de dois campos importantes de sintomas neurocomportamentais. Então, são duas bases de sintomas que a gente precisa identificar em uma pessoa para dizer que ela tem transtorno do espectro autista, que ela tem TEA. Primeiro, são comprometimentos, déficits na comunicação e na interação social, na reciprocidade social. Vamos dar exemplos para a gente poder entender, basicamente, que exemplos são esses? Então, a dificuldade na comunicação, na socialização. Isso pode ser uma dificuldade tão grave que uma criança não desenvolve a fala, por exemplo. Então, a gente tem crianças com TEA que não falam, não são verbais. A gente tem, desde esse tipo de sintoma mais grave, até sintomas mais ou quadros mais leves. Então, são crianças que desenvolvem, que têm capacidade verbal, às vezes falam até com certa fluência, mas elas têm uma dificuldade na interação social e uma dificuldade no código social da comunicação. Então, deixa eu te explicar. Às vezes, você tem um indivíduo que você conta uma piada, ele não entende direito. Você fala alguma coisa com duplo sentido e ele não entende porque ele é muito literal. Quando a gente conversa com adolescentes ou com adultos que têm TEA nesse nível de comprometimento mais leve, eles costumam dizer É tão difícil eu ter que entender que você quer dizer uma coisa e você fala outra coisa diferente. Por que você não diz o que você quer dizer? Porque para eles é difícil o código da comunicação. Então, dentro disso, você tem polos diferentes de pessoas. Então, é um verdadeiro espectro de sintomas. Então, você tem desde uma pessoa que sabe falar, mas que tem dificuldade em interpretar a fala, a comunicação, a abstração, as nuances da comunicação, até uma criança que não fala nada. Então, isso é um dos prejuízos, que é o da comunicação e da interação social. Porque estão interligados. E o outro pilar de sintomas que a pessoa precisa ter para estar dentro do TEA, são o que a gente chama de padrões restritos de interesses, atividades e comportamentos repetitivos. Então, aquelas estereotipias que a gente vê em algumas crianças. Então, as crianças que fazem o flap, que andam na ponta. O que seria flap? Ficar fazendo assim para a mão? Balançar as mãos, isso. Ficar balançando as mãos. Isso é muito típico, então, do autismo. Em crianças que tenham um quadro mais florido, com mais sintomas. Por que é que é espectro? Porque você vai ter desde pessoas com poucos sintomas e poucos sinais, até pessoas com muitos sintomas e muitos sinais. Então, vamos a grosso modo, assim, para a gente... Claro que nada tem esses atos. A gente está aqui falando de um transtorno que vai de vários níveis. Num nível mais alto, qual seria os sintomas? Para a gente ter uma noção, assim, para a mãe que começasse a descobrir, ver esses sintomas nos seus filhos, ela começasse a ter um alerta de levar para um neuropediatra. Ou alguém da família. Eu vou... A sua pergunta, eu vou separar em duas respostas. A primeira resposta, você falou assim, num quadro de um nível maior de sintomas. É, quando a mãe começa a despertar que o filho tem alguma coisa diferente, a partir de que idade, e que sintomas seriam esses? Tá. Veja só. Você pode, quando a criança tem muitos sintomas, você pode identificar desde bebê. Tá. Então, é aquela criança que não olha para a mãe, não olha no olho. A gente sabe que toda criança chama muita atenção da mãe para tudo. Chega no ambiente, olha para a mãe, fica querendo mostrar, querendo apontar, quando fica maiorzinho. Então, a criança com tela não tem isso. É uma criança que tem uma dificuldade de olhar no olho. E isso você pode ver até, às vezes, durante a amamentação. A mãe já percebe que a criança não olha muito. Então, costuma não olhar, costuma não imitar, não aprender os comportamentos, não apontar para os objetos ou para as coisas que interessam para ela. Não tem intenção de comunicação. Porque o que eu falo muito, o problema não é falar. O problema é não ter intenção de se comunicar. Porque a criança pode não estar falando, mas ela está tentando aquele seu balbucio, está tentando se comunicar com a mãe através de outra forma. E a criança com tela, ela fica mais no mundo dela. Ela brinca sozinha. Então, ela não fica procurando a mãe e o pai para brincar. Ela acha uma coisa interessante. Ela não vem mostrar para a mãe, porque normalmente as crianças mostram. Ela tem dificuldade de aprender e imitar comportamentos. Então, o dar tchau, o apontar, o bater palminha, o responder, quando a mãe fala uma coisa, repetir. Ela tem essa dificuldade. Então, é aquela criança que fica mais no mundo dela. Às vezes, você chama, a criança não responde. Só responde a mãe e diz. Eles respondem quando quer. Pensa até que a criança não ouve. Mas quando tem alguma coisa que interessa para a criança, algum som, algum barulho, aí ela se vira. Então, você vê que não é falta de audição. Audição. Então, esses são alguns sintomas. E aí, a criança tem esse outro conjunto de sintomas que eu falei, que são os sintomas repetitivos. Que são as estereotipias. Então, elas podem repetir movimentos. Essa repetição de movimentos tem a das mãos, pode andar na ponta dos pés, pode girar em torno de si mesmo. Ou pode ter uma obsessão, que são as estereotipias com instrumentos. Uma obsessão por alguma coisa que roda e fica lá rodando minutos. Ou coloca um filmezinho e fica o tempo todo assistindo aquele mesmo filme, escutando aquela mesma musiquinha. Uma coisa muito repetitiva. E também, restrição de interesses, que são os que a gente chama de hiperfocos. Então, às vezes, é aquela criança que só quer saber de, sei lá, dinossauro, que é uma coisa muito comum. Então, tudo que tem dinossauro, ela se interessa. E tem o que a gente chama também de restrição de rigidez cognitiva. O que é isso? É uma criança que tem uma dificuldade com mudanças. Então, às vezes, o ambiente da criança, o ambiente físico da casa, você muda um móvel, a criança pode se desorganizar, estranhar. Você tem sempre uma rotina, você muda a rotina da criança, ela pode se desorganizar. E como é que vem essa desorganização? Vem na forma de comportamentos inadequados. Então, muitas vezes, é uma agressividade, é uma crise de choro. As pessoas chamam de crise de birra, mas a gente chama de crise de desregulação. E isso, às vezes, a gente vê até em ambientes sociais. Pois é, é isso que eu queria saber. O que a gente deve fazer quando acontece uma crise dessa? E a gente está presente, às vezes, e acha que é uma crise de birra de uma criança, que o pai não está dando atenção de vida, ou não está dando uma correção, achando que a criança está dando, vamos supor, um pitir ali. Como é que a gente deve agir? A gente, enquanto cidadão, que está vendo aquela situação, e achando que é uma crise de birra de uma criança, e a criança tem um transtorno TEA, e a gente não sabe. Como é que um leigo deve agir nesse momento? A primeira coisa que eu acho que qualquer pessoa precisa entender é ter a humildade de saber que a pessoa pode não saber ajudar, mas não atrapalhar. Então, como? Combatendo o preconceito. A gente precisa entender que uma mãe que tem uma criança com um comportamento atípico como essa, ela vai passar por situações que uma mãe que não tem, que tem uma criança neurotípica, também pode passar ou pode nunca passar. Então, quando você chega num ambiente que vê uma criança se jogando e tudo, antes de você julgar, para, respira um pouquinho, observa um pouco, para você entender se é uma criança que está numa desregulação emocional, tentar ver com a mãe, precisa de alguma ajuda, a senhora precisa de alguma coisa, antes de achar que a mãe não sabe cuidar do filho, que a mãe não sabe dar limite para o filho, tenta entender o que acontece naquela situação. Hoje, o TEA não é mais uma condição escondida, não é mais uma condição desconhecida. Todo mundo, hoje, já ouviu falar ou conhece alguém que tem ou que tem um parente, e hoje que tem TEA, porque aumentou muito a incidência e a prevalência. É isso que eu queria saber. Por que aumentou tanto a incidência e a prevalência? É uma coisa genética ou realmente está aumentando os casos de autismo ou de TEA, como a senhora diz? É, a explicação dos diversos estudos, das diversas autoridades em relação a isso, existem alguns fatores que contribuem para isso. O primeiro, a mudança nos critérios do diagnóstico, tá? Então, o que é isso? Antes, para dar diagnóstico de que a pessoa tinha autismo, existiam alguns quadros clínicos clássicos. Então, você tinha o autismo clássico, você tinha a síndrome de Asperger, que é um tipo de autismo de alto funcionamento, a síndrome de Hett, que hoje a gente entende que é um quadro genético de meninas diferente, e outras, a síndrome de Heller, que era o autismo regressivo. Então, antes tinha esses quadros. Quem não se enquadrava nisso, não era. Mesmo se a pessoa tivesse sintomas, sinais, ainda que mais leves, mesmo que a pessoa tivesse prejuízo, mesmo que a pessoa tivesse limitações, ela não era enquadrada nenhuma dessas. Então, ela ficava de fora das estatísticas. Hoje, em vez de você chamar tudo isso, juntou-se tudo isso embaixo do que a gente chama de guarda-chuva de diagnóstico. Então, se ela tem critérios desses dois pilares, se esses critérios estão presentes desde o desenvolvimento, desde o início da vida, lembra que eu falei que é um transtorno do neurodesenvolvimento, então ele tem que começar na infância. Mas às vezes a pessoa, é isso que eu queria saber, porque muitas vezes, muitas pessoas não procuraram um especialista na infância, a criança cresceu e o diagnóstico foi tardio. Como é que se faz um diagnóstico tardio? É um diagnóstico meramente clínico? É um diagnóstico clínico. O diagnóstico de TEA, dos transtornos do neurodesenvolvimento, eles são orientados pelo DSM-5. Isso é um manual que é preparado pela Academia Americana de Psiquiatria e que enumera todos os transtornos neuropsiquiátricos, inclusive os do neurodesenvolvimento, certo? Então, os critérios de autismo estão lá. E lá existe uma orientação de como a gente dá o diagnóstico, porque o diagnóstico é clínico. E nessa orientação existe a determinação, a orientação de que, mesmo que o paciente, ou paciente, mesmo que a pessoa não tenha determinado sintoma agora, mas se ele teve em algum momento, permite classificá-lo como TEA. Por que é que eu digo TEA em algum momento? Porque uma criança pode ter um comportamento, pode ter um sintoma, um sinal, e se ela receber o tratamento, aquilo pode desaparecer. Ah, pode desaparecer? Pode desaparecer. O sintoma pode desaparecer, ou o sintoma pode aparecer quando antes não tinha. Então, ele é um transtorno dinâmico, que sofre influência do ambiente. Por isso que a gente fala em intervenção precoce. Então, se você pega uma criança já trabalhada, você pode, ou um adulto que recebeu essa intervenção, você pode dizer, não teve diagnóstico. Mas aí, quando você faz uma análise retrospectiva lá da infância, isso aconteceu essa semana comigo, a mãe diz, doutora, ele era assim, ele tinha isso, ele tinha todos os sintomas de TEA, não tem mais, mas tinha. Então, existe essa possibilidade. Não, então ele realmente está dentro do transtorno. Agora, ele tinha uma necessidade maior de suporte, ele era um nível 2 de suporte, hoje ele é um nível 1 de suporte. Então, existe essa mudança dentro do transtorno. Então, com o tratamento, a pessoa pode melhorar bastante ou involuir? Não, com o tratamento, ela vai melhorar. O que pode acontecer não é uma involução. Ou a falta de tratamento, desculpa, eu envelhei. Ah, com a falta de tratamento. Com a falta de tratamento, ela pode involuir. Pode involuir. Por quê? Porque existem, veja, às vezes a gente não dá o diagnóstico numa criança menor, porque ela tem poucos sintomas. Sintoma é o que a gente sente, sinal é o que o outro vê. Então, quando a gente faz uma observação na criança, a gente identifica, numa criança pequena, a gente identifica muito mais os sinais. Os sintomas a gente tem que adivinhar, porque ela não fala. Então, se ela tem poucos sinais e muitos sintomas, ou poucos sintomas, ela vai atravessando a infância. Isso acontece muito no autismo de meninas, no TEA em meninas. Elas vão desenvolvendo um quadro mais leve, de sintomas mais leves. Então, elas vão passando pelo tempo sem diagnóstico. Quando chega lá na adolescência, a demanda começa a aumentar. Então, na escola começa a aumentar a demanda social. Ela começa a se desorganizar. Ela não consegue entender. Então, aí começam a surgir as maiores dificuldades. E aí começam a surgir os maiores... O transtorno começa a se tornar realmente um transtorno. Aí você diz, ué, mas a criança não... Ela não era, não tinha TEA. E ela tem agora? Não, é que ela tinha muito mais sintomas. E que naquele momento, a demanda social dela estava ok. Ok. Deu para entender? Ela estava com crianças. Quando ela vai para a adolescência, que as outras amadurecem, ela fica naquele estado mais imaturo, mais literal, e começa a ter uma discrepância maior. Aí, aí começa a surgir. Aí é o momento da gente dar o diagnóstico, embora que tardiu. Mas não é que ela não tinha e desenvolveu depois. E esse diagnóstico na fase adulta, ou até já na fase madura? A gente viu agora recentemente, Letícia Sabatella, já quase com 60 anos, uma mulher realmente já feita um diagnóstico com 50 e poucos anos. Como é que se dá isso? A pessoa passou a vida toda sem um diagnóstico. Acontece isso realmente? Pode acontecer. Duas coisas. Existe o diagnóstico, o TEA, um adulto, e existe o que a gente chama fenótipo ampliado do autismo. Vou dizer que nome é esse, tão complicado. É, tá muito complicado isso. Espera só um pouquinho. O que eu vou falar. Em relação ao diagnóstico mesmo, a pessoa tem realmente o TEA e nunca foi diagnosticado. É mais ou menos esse quadro que eu te falei. Provavelmente a Letícia passou por muita coisa na adolescência. E ela diz, né? Ela se sentia inadequada, ela não fazia o que as outras faziam, ela sentia desconfortos que as outras pessoas não sentiam, mas ela mascarava. Isso é muito comum em crianças, em meninas que têm TEA. É o que a gente chama de masking. Ela mascara os sintomas. Eu tenho algumas pacientes, algumas crianças que eu acompanho, adolescentes que são assim. Você vê que ela percebe que ela é diferente das outras, mas ela dá um jeito de disfarçar. Então, é uma pessoa que passou a vida toda com esse desconforto, com esse sofrimento. Às vezes fica com diagnóstico de depressão, com diagnóstico de ansiedade. E, na verdade, e pode haver isso junto também, até porque a sua dificuldade pode levar a um prejuízo na sua saúde mental e surgirem outros transtornos juntos. Sim, pode acontecer. Então, é uma pessoa que passou a vida com muito sofrimento, mas foi levando. Quem estava de fora não percebia, mas ela percebia que tinha alguma coisa errada. Então, essa é a pessoa com TEA. E existe esse nome complicado que eu falei, que é fenótipo ampliado do autismo ou espectro ampliado do autismo. É o quê? Dentro, quando você dá o diagnóstico numa criança, isso é muito comum. Aí, às vezes, você vê a mãe ou o pai dizendo, rapaz, eu tenho algumas coisas disso. Aí o pai diz, fica pensando assim, será que eu sou também porque eu tenho alguma coisa parecida? Então, os estudos mostram. Isso já é antigo. Os estudos mostram que os parentes de crianças com TEA, os parentes próximos ou até mais distantes, naquela família você identifica pessoas que têm alguns sintomas. Não tem a quantidade, nem nunca teve a quantidade para preencher um critério e dizer que é, mas tem um ou outro sintoma. Porque, afinal de contas, os sintomas são sintomas que podem acontecer em qualquer pessoa. só que eu posso ter, por exemplo, uma dificuldade de, sei lá, vamos dizer, um comportamento restrito. Eu não gosto de certos barulhos ou de certos sons ou de certas texturas, tem dificuldades sensoriais, que a gente não falou ainda no outro pilar, mas o pilar dos comportamentos restritos leva também a alterações sensoriais. Eu posso ter, mas eu tenho só isso. A criança com TEA tem isso e tem mais. Tem os dois pilares. Ela tem as dificuldades de comunicação, interação, e ela tem os padrões de restrição, os comportamentos repetitivos e as dificuldades sensoriais. Então, para ser TEA, não é uma coisa. É o que eu digo, não é só um atraso de fala que vai dizer que sua criança tem TEA, mas é um sinal de alerta. Então, vamos falar aí das atividades todas que compõem, vamos dizer, um diagnóstico, para fechar um diagnóstico, é a questão da fala? A questão da comunicação. Comunicação social, que pode ser desde uma criança com atraso de fala até uma criança que desenvolve a fala, mas que tem dificuldades de socialização. Essa questão sensorial do toque? As questões de padrões restritos e repetitivos e sensoriais. Então, é uma criança que tem sempre comportamentos repetitivos ou que tem interesses muito restritos, gosta só de uma coisa só, não é aquela criança que se acostuma com tudo, não é uma criança que esteja muito apta a mudanças e é uma criança que tem problemas sensoriais. Tanto para mais, quanto para menos. Então, para a criança com TEA, pode ser muito insuportável um barulho que para nós é mediano. Então, é por isso que a criança tem pavor de fogos de artifícios, de barulhos intensos, porque a sensibilidade dela é uma sensibilidade maior. Ela interpreta, o limiar para ela é maior, então ela, é menor, desculpa, então ela percebe o som com muito mais facilidade do que a gente. Então, para ela, um som alto é muito mais desconfortável. E o contrário, ela pode ter, por exemplo, é uma criança que às vezes bate, cai, machuca e levanta, faz assim e sai, que é uma hipossensibilidade à dor. Ela pode ter uma dificuldade com sensibilidade tátil. Então, tem problemas em andar na praia, andar na areia ou andar na grama, ela não gosta, é uma criança que não gosta de se sujar ou não gosta de nada molhado. Essa sensibilidade pode interferir na alimentação, seletividade alimentar, que é uma coisa que é muito comum em criança com TEA. Então, pode ser a criança que não gosta de coisa molhada só como coisa seca ou o contrário, não gosta de nada seco, só gosta de coisa mais líquida, mais molhada. Depende muito de cada treino. Agora, o diagnóstico feito pela mãe em casa, vamos dizer o diagnóstico, não. A mãe. A suspeita, né? A suspeita. Existe muita resistência de uma mãe quando ela recebe o diagnóstico do profissional. Ainda existe muita resistência? Eu não diria da mãe, eu diria da família. Da família. Às vezes, olha, existem dois tipos. Então, tem aquela mãe que nega, que vai lá, ela já chega na consulta e já diz assim, olha, eu vim aqui porque ele não está falando direito, mas olha, ele interage com as outras crianças. Antes que eu pergunte, porque hoje todo mundo lê já, ela já vai negando coisas que eu vou perguntar. Mas que eu estou vendo. Então, eu já percebo na minha consulta que é uma mãe que precisa de um acolhimento antes da gente conversar. Por quê? Porque ela já vem, porque ela já sabe, ela já desconfia e ela quer, no fundo, o inconsciente dela está querendo me dizer, doutora, me diga que não é, por favor. Então, é doloroso para mim saber. E esse momento tem que ter muito respeito nesse momento de dar o diagnóstico. Tem que ter muita sensibilidade, muita sabedoria, muita maturidade, porque isso é uma ferida emocional para uma mãe. E para toda a família? Para toda a família. Às vezes é o contrário. A mãe chega e diz, olha, eu demorei porque fulano disse que era coisa da minha cabeça, o pai não aceitava trazer, a avó disse que eu estava inventando, mas eu não aguento mais, eu sei que tem alguma coisa errada com meu filho, doutora, me ajude, por favor. Então, são abordagens diferentes, mas a gente precisa ter a sensibilidade de sentar, por isso que eu digo, uma consulta para uma assistência até para um diagnóstico que tem uma consulta demorada, porque você precisa conversar com a família e entender em que momento emocional eles estão para você saber como abordar. Por quê? Porque precisa da parceria, você precisa que eles saiam dali entendendo que quanto mais cedo começar a intervenção, melhor. Então, se eu estou diante de um caso, porque existe, se eu estou diante de um caso que eu não tenho certeza, por quê? Porque é uma criança pequena, tem poucos sintomas, pode ser que seja um outro transtorno e eu esteja vendo precocemente, não tem todos os, ainda não surgiram todos os critérios, eu posso, eu posso deixar esse diagnóstico como um diagnóstico provisório, isso o DSM-5 permite, e ficar fazendo uma reavaliação durante um tempo para ver para que lado essa criança vai. se essa criança vai surgir mais coisas e vai fechar, ou se essa criança está com alteração do neurodesenvolvimento, talvez seja só um transtorno de fala, talvez seja uma criança que tenha risco para atender H, vai desenvolver, enfim, eu preciso ver o que é que é e às vezes eu preciso de um pouco mais de tempo, e aí eu falo para a mãe, eu sou bem realista e bem honesta, olha, eu acho que a principal hipótese pode ser essa, mas eu não consigo fechar todos os critérios hoje, às vezes é uma criança que tem uma deficiência intelectual, então tem um cognitivo mais baixo, que pode se comportar com atraso de fala, dificuldade de socialização, então às vezes eu preciso de um pouco mais de tempo, mas às vezes eu não preciso de tempo nenhum, às vezes a criança chega na sala, é como eu digo, e a gente já dá O diagnóstico está pronto. Ô doutora, com relação ao nível de apoio, hoje se classifica criança em relação ao nível de apoio, como é que se dá esse nível de apoio à criança com TEA? Como se classifica, né? Veja, existem três níveis de suporte, a gente não chama mais autismo leve, moderado e grave, até por causa disso, porque é uma coisa fluida, uma coisa que ao longo do tempo pode mudar, então a gente chama de nível de suporte. Nível de suporte em um é aquela criança, toda criança com TEA precisa de algum nível de suporte, então é aquela criança que precisa de um pouco de ajuda na escola, nas atividades de casa, mas que consegue relativamente se sair bem, então criança que tem um desenvolvimento verbal, faz suas atividades diárias, então se alimenta bem, sozinha, toma sozinha, organiza seu quarto, então ele pode ter uma dificuldade, às vezes, na saída, nas compromissos sociais. O nível três, vamos fazer os outros, os extremos, o nível três é aquela criança não verbal, então geralmente está associada a uma deficiência intelectual, uma criança não verbal, com pouco contato social, que interage pouco, que não estabelece contato visual, não tem a compreensão adequada, tem várias crises de desregulação por mínimas coisas, tem um grau de alteração sensorial, de hiperfoco, enfim, de vários sintomas, é uma criança que tem muitos sintomas que levam a ela a necessitar de muito suporte, então há uma necessidade de uma intermediação, de uma moderação de um adulto, de um responsável, para a maioria das coisas. E nível dois de suporte é aquela pessoa intermediária, que precisa, aquela criança ou aquele adolescente que precisa de um suporte muito maior, não faz muita coisa sozinho, mas que consegue desenvolver e muitas vezes consegue ter um nível de interação e de comunicação intermediária. Para a gente concluir aqui, que recado a senhora daria para aquelas mães que estão com os filhos achando que pode ser o TEA, o que é que elas devem fazer? Que procedimento elas devem ter? Não esperar, procurar, seja qual for a assistência que você conseguir. Então, se é uma criança que está com atraso de falo e você conseguir uma fono, você pede para a fono para avaliar, para encaminhar para o especialista, pede para o pediatra da criança avaliar, se é uma pessoa que tem uma assistência familiar, um plano de saúde, uma unidade básica de saúde, qualquer que seja o profissional que você consiga, você já pede para fazer essa avaliação. hoje a gente tem o diagnóstico fechado geralmente por neuropediatras, psiquiatras infantis, que são os especialistas que acabam dando o laudo final do diagnóstico, mas existe uma dificuldade às vezes até de conseguir. Então, assim, desconfiou, procure assistência, procure algum profissional de saúde que possa ajudar. Por quê? Porque a gente não precisa fechar completamente o diagnóstico para iniciar a intervenção e a intervenção precisa ser precoce, tempo é cérebro, né? Então, a gente precisa começar, quanto mais cedo você conseguir, melhor, existe um período que a gente chama de período de maior plasticidade neural. Então, esse período de desenvolvimento dos dois anos, dos três anos, o cérebro está se desenvolvendo. Então, é o período que a intervenção vai contribuir mais, vai fazer com que a criança tenha mais resultado. Então, quanto mais precoce, nada de esperar até três anos, hein, gente? Quanto mais precoce o diagnóstico e a intervenção, melhor o resultado para a criança. Então, é isso que a gente precisa pôr na cabeça. Desconfiou, tem nada de mais. Se não for, beleza, não vai fazer mal para o seu filho, mas se você desconfiar, se aquela intuição está incomodando, não importa se a prima, se o parente diz que é coisa da sua cabeça, só sucede o seu coração quando você der o melhor para o seu filho. Procure ajuda. até porque ele vai ter uma vida adulta muito melhor. Muito melhor. E não é essa a nossa missão como mães, né? Fazer com que os nossos filhos possam voar, possam ser independentes. Então, o mais que você puder dar de independência, de autonomia, de qualidade de vida para o seu filho, você vai conseguir trabalhando. E quanto mais cedo começar esse trabalho, melhor vai ser o seu resultado. Por que está aumentando tanto os casos de TEA? É, aumentou. Existem alguns fatores que são hoje reconhecidos como responsáveis por isso. Primeiro foi a mudança do diagnóstico, né? Então, a gente deixou de ter aquele diagnóstico restrito, enquadros restritos para ter um guarda-chuva de diagnósticos. Então, a pessoa hoje que se enquadra dentro daqueles critérios podem ser muitos, podem ser poucos, ela está dentro do transtorno do espectro. Então, com isso, abrangeu muita gente que estava fora, que não tinha diagnóstico. Com isso, a gente teve um aumento do número de diagnósticos. E esse aumento também foi retrospectivo. Então, hoje, muita gente que não tinha, que não era classificado pelos critérios antigos, hoje são. Então, isso já aumentou. Outra coisa, aumentou muito a conscientização e o conhecimento. Tanto entre os profissionais médicos, profissionais de saúde não médicos, fônus e todas as outras terapias, como entre a população em geral, né? profissionais de educação, as próprias famílias que hoje reconhecem mais cedo. Então, com isso, há uma procura maior. E antigamente, as pessoas mascaravam muito, não diziam de jeito nenhum. Muito, muito. Quando você tinha uma criança com autismo, ela era trancada, principalmente os autismos mais de nível de suporte maior, eles eram trancados, eles viviam escondidos. hoje as pessoas, graças a Deus, a sociedade está ainda se moldando, mas está conseguindo se moldar e as famílias estão reivindicando mais, estão conseguindo ir para a rua com seus filhos. Agora, existe, claro, coisas que a gente ainda não responde. Então, existem alguns fatores médicos, por exemplo, muitas crianças prematuras que antigamente não sobreviviam, hoje sobrevivem, a gente sabe que tem uma chance maior. crianças com síndrome genéticas ou com outras doenças graves que talvez há um tempo atrás não sobrevivessem, hoje com assistência ao recém-nascido, com assistência pediátrica melhor, se desenvolvem. Então, algumas dessas crianças têm risco maior, por exemplo, síndrome de Down, que é uma criança que pode ter mais chance de ter. Isso é um fator também. Então, a melhoria na assistência à saúde aumentou a sobrevida de crianças com problemas congênitos que podem ter um risco maior de TTEA. E provavelmente existem outros fatores que a gente ainda não consegue revelar, mas que com os estudos vão revelar, porque de qualquer forma existe uma gama de crianças menores que não têm todos esses fatores, mas que estão tendo diagnóstico de TTEA. Então, nos próximos anos provavelmente a gente vai ter outras respostas também surgindo. E quais são os melhores tratamentos para o TTEA? O tratamento para o TTEA é intervenção. A gente usa medicação para alguns sintomas, como alterações de sono, alterações comportamentais, hiperatividade para algumas crianças que têm muitas crises de desregulação, mas a terapia é uma terapia de intervenção, intervenção multidisciplinar. o que tem de mais evidências científicas de resultado são as terapias baseadas em uma ciência chamada ABBA, que é a ciência do comportamento aplicado, da análise do comportamento aplicado. Então, o que é isso? É você identificar os comportamentos das crianças, o comportamento problema, que a gente chama, entender por que ele faz aquilo. Então, deixa eu te falar, uma criança com TEA, ela está trancada aqui e essa luz está incomodando muito, mas ela não sabe dizer. Então, ela começa a ficar inquieta e ela começa a ficar mais nervosa e daqui a pouco ela pode ter uma desregulação, porque as pessoas acham que é uma crise de birra. Na verdade, ela não consegue se autorregular como a gente consegue. Então, a ciência ABBA é uma ciência que, através de vários métodos, todos os profissionais podem utilizar aquilo, identifica o comportamento problema, identifica o sintoma da criança e consegue trabalhar em cima daquilo. Então, a Fono pode usar, a TO pode usar, existem os aplicadores ABBA que são pessoas treinadas com isso e que podem, nas crianças com mais comprometimento, podem acompanhar essa criança full time durante terapias em clínica, durante a escola, nos ambientes sociais, para conseguir entender como aquela criança funciona e ir ensinando aquela criança comportamentos mais dentro das regras sociais. Então, ir adaptando aquela criança. Então, vamos dizer assim, traduzindo, a grande, o grande, agora me faltou a palavra, estratégia, a grande estratégia é a terapia. É a terapia, é a intervenção. Vão ter alguns métodos para desenvolvimento da fala, vão ter alguns métodos para trabalhar os distúrbios sensoriais, vão ter alguns métodos para trabalhar os distúrbios de aprendizagem, os comportamentos sociais, a aprendizagem de habilidades sociais, a aprendizagem de habilidades acadêmicas, de habilidades, de atividades de vida diária. Então, tudo isso é por uma equipe multidisciplinar. Agora, o ABBA é uma abordagem que pode ser usada para isso, não é um método, é uma abordagem, é você entender a criança para você intervir através de vários métodos, para que você consiga ensinar a essa criança comportamentos que sejam mais funcionais e aí ela consiga se adaptar. E a outra coisa é nós também nos adaptarmos a ela, porque não custa nada uma criança num transtorno que daqui a pouco está ocupando 3% da população, a gente precisa entender que precisa se adaptar também. Então, a gente precisa que a criança se adapte, mas a gente também precisa se adaptar, principalmente a essas famílias neuroatípicas. Eu sempre digo, até botei lá no meu Instagram, como ajudar uma mãe atípica. Se você é parente, fique um pouquinho com ele para a mãe descansar. Se você é um empresário, veja como a sua empresa pode favorecer uma família atípica. Então, se ele chega, como que aquela família pode ser mais rapidamente atendida, melhor atendida? Se você é apenas uma pessoa passando, não julgue, não tenha preconceito. Compreenda, se você não puder ajudar, não atrapalhe. Este programa conta com o apoio da Copergás, que leva gás a 32 municípios do estado de Pernambuco. do estado de Pernambuco. do estado de Pernambuco. da Copergás, do estado de Pernambuco. do estado de Pernambuco. Obrigado.